Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, segunda-feira hoje, um dia fantástico Então eu vou dar uma volta aqui perto de casa mesmo Vou até a Basílica de Nossa Senhora Macarena Estou passando aqui na frente do Hospital Universitário Macarena também Que é um hospital muito grande que tem aqui em Sevilha E também para atendimentos de urgências Eu vou mostrar para vocês então esse percurso E vamos conversando aí um pouquinho Vou ver se eu vou até o Mercadona Que é um mercado grande que tem aqui perto também E aí eu vou filmar para vocês o percurso aqui que tem de casa Até lá, é bem pertinho, dá uns 10 minutinhos caminhando Então eu vou aproveitar agora de manhã para fazer isso Então bora lá conhecer um pouquinho aqui de Sevilha na região onde eu moro Então aqui, olha gente, vocês vejam o tamanho do hospital É bem grande, tá? Você entra por lá então Tem a parte de lá da frente E tem também para cá Que é o caminho que eu vou fazer Então bora lá conhecer um pouquinho aqui de Sevilha Essa avenida então é a avenida Dr. Fedriani É a avenida que dá até lá então a Basílica Nossa Senhora Macarena Vamos lá então conhecer Olha esse ônibus de turismo aqui Olha, ele faz uma volta completa então na cidade Já tem bastante gente fazendo Talvez eu faça ele ou vá fazendo mesmo a pé Não sei ainda, não resolvi Se eu for fazer eu pego ele amanhã Aí nos pontos, né? Para ficar mais fácil Vamos ver como que eu vou fazer Depois eu falo para vocês Olha gente, então aqui é a entrada do hospital Virgem Macarena E agora nós vamos passar ali naquela avenida Continuar aquela avenida E vamos até a Basílica Nossa Senhora Macarena Aqui ao redor tem uma feirinha, olha Tem várias barraquinhas Outro dia eu passei Olha lá, tem aqueles cabrilhas Seriam os caracóis lá em Portugal, né? Eu não tenho coragem de comer isso daqui, gente Sinceramente Buenos dias, senhor Quanto custa? 4 euros por quilo 4 euros, como faz para comer? Eu tenho que fazer um refrito Frito? É um refrito de tomate, pimento, cebolla Mas põe ele vivo? Vivo? Vivo, não se come Ai, que dó Não, não, não Nem frito quem dirá vivo Graças 4 euros por quilo Então, gente, olha 4 euros Não, não 4 euros Não, eu perguntei se faz vivo na panela No tacho Põe ele vivo na panela Para fritar? Para fritar, não Mata? Como mata? Com água caliente Água caliente Ai, que dó, gente Olha, para matar ele Coloca ele na água quente Olha, aqui tem livros Coloca ele na água quente E depois faz na panela Como você quer Eu não faço judiação Só de pensar que eu que tenho que matar o bichinho Nem pensar Se bem que o camarão A gente come e gosta, né? Tinha uma questão tudo de costume mesmo E da pessoa Viver no local, né? Eu morro de dó É, que nem o escargot também O escargot é mais ou menos parecido com aquilo ali Que é o caracol, né? Aquele caracol maior Que come na França, né? As pessoas gostam Eu não tenho coragem Uma vez eu comi um forçado Olha, aqui tem consultas externas Do hospital Então fica nesse prédio aqui Se você quiser precisar um dia Eu não sei se é uma consulta Que vai ser paga depois em Portugal Aí se você tiver o PB4 Aqui na função Não funciona aqui Você tem que ter o seguro de saúde, né? E você faz a consulta Depois é reembolsado Eu não sei como que é feito Porque na verdade Eu não uso o seguro Eu não pago o seguro de saúde Eu faço com o meu cartão europeu, né? E agora eu fiquei sabendo Que em Portugal também vai ser Olha que bonito Ali é alguma coisa Eu passei outro dia ali na frente também Aqui é o parlamento Olha, nós vamos passar em frente O parlamento aqui de Sevilha Vou mostrar pra vocês Olha, gente Aqui então é o parlamento de Sevilha O parlamento de Andaluzia Fica nesse prédio maravilhoso aqui, ó Que não pode entrar, né? Porque aqui é um local do governo mesmo Muito bonito aqui A região toda E aqui estamos caminhando então Para a Basílica de Macarena Cidade toda Cidade toda é composta então Por esse estilo de construção Aqui nós temos o jardim do parlamento A frente do parlamento Depois eu vou filmar lá da frente pra vocês Fiquei sabendo, gente Que Portugal Também já foi aprovado Tirar as taxas moderadoras Das consultas Então a pessoa que mora lá E tem já o seu cartão de utente Não vai mais pagar a taxa moderadora De 5,40 euros Pelo menos foi o que eu li Não sei dizer se isso é verdadeiro ou não Porque eu não estou em Viseu Então eu não fui ainda no médico lá Eu vou saber quando eu voltar lá Aí eu comento com vocês Gente, maravilhosa a construção Viu? Lindo, lindo, lindo Tem uma entrada aqui por um jardim Que passa na frente do parlamento Olha, gente Meus vlogs vão ficar meio longos aí Porque eu estou caminhando Não tem lógica eu parar E ficar a cada local que eu for Fazer um vlog Quem quiser adianta o vídeo Quem não quiser assistir, não assiste Quem quiser pega uma pipoca E no horário que queira bater um papo comigo Senta e assiste Porque se eu estou aqui Ah, vem fazer um vlog do parlamento Daí para, faço outro vídeo Ah, vem fazer um vídeo da Basílica de Macarena Tá na frente, gente Como que eu vou parar E vou... Cada lugar que eu vou fazer um vlog pra vocês Depois tem lá as muralhas também Tudo perto aqui Não tem lógica eu ficar parando Então eu vou conversando E vou mostrando pra vocês Quem não quiser ver Eu peço desculpas, né Quem gostar de vídeo mais curto Mas eu acho que Quando eu gosto de um vídeo Assim, eu acabo assistindo Olha que gente Que gostoso Quando eu gosto do vídeo Eu sento e assisto, né Se eu não gosto, adianto Paro, assisto depois Até vou fazer depois um vídeo Falando de uns canais que eu acompanho Que são fantásticos Que são realmente canais Que me inspiram, sabe E não são esses canais de migração Não, eu não acompanho Nunca acompanhei esse tipo de canal E os canais que eu acompanho São canais aí De pessoas que mostram a vida real Mesmo delas aí E esse estilo de vida que eu tenho Também era uma coisa que me inspirava Então depois eu vou fazer um vídeo Aí mostrando os canais que eu sigo Até pra vocês saberem mais ou menos Conhecerem um pouco mais de mim, né Apesar que eu acho que já deu pra ver Mais ou menos quem que eu sou O jeito que eu gosto de viver Sempre fui uma pessoa muito livre E a liberdade pra mim É uma coisa que não tem preço Ai gente, olha isso Esse jardim Mesmo tendo aí o barulho Do senhorzinho com a máquina ali Tem esses cantos dos pássaros aqui Que são maravilhosos Olha a vista aqui do parlamento Que lindo, gente Olha gente Em torno da Basílica de Macarena Tem então essas muralhas aqui Que estão sendo urbanizadas E nós vamos entrar agora ali então No arco de Nossa Senhora de Macarena Que vai então até a Basílica Que é a igreja Que é a igreja Então agora nós vamos entrar lá Na Basílica É fantástico Eu já vim aqui Acabei já fazendo já umas imagens Mas eu falei errado Eu falava Macarenha E não é Macarenha Macarenha é quando tem um tio em cima Do N E eu falava Macarenha Então é Macarena Nossa Senhora Macarena Basílica menor Vamos entrar lá Olha aqui tem gente Que pera Essa senhora estava aqui Pedindo esmola também Aqui o dia que eu vim Olha já na segunda-feira Lotado Viu gente O dia que eu vim Também tinha sempre muita gente E continua Olha gente Estava tendo missa Quando tem missa Não pode filmar Então vou até o Mercadona Depois eu volto Para filmar Dentro da igreja Mercadona é para cá Vamos ver o nome da rua Resumo Fui ali numa farmácia Acabei achando O colírio Que eu queria Esse colírio aqui Que é Optrax Doble acion Duplação Para ojo secos E picor Picor de ojo Gente infelizmente Não era o colírio Certo Esse aí é só para olhos secos E eu quero colírio Que é para Alergia Essa mesma marca Só que é para picor de orros Também Então ele vem escrito Orros secos E picor de orros Mas esse daí É só lubrificar E óleos secos Não é o que eu quero Eu vi que estava barato demais Porque o que eu quero Custa 13 euros Que é para picor de orros Também Mas vamos ver Se eu não achar Vou ter que acabar Vendo um outro Ainda tem um pouquinho Do meu lá Eu encontrei pela internet Mas para chegar em casa Eu não fico lá Não sei como que eu vou fazer Então olha Indo para o Mercadona Olha cada fruta linda Ó Civela Aqui chama Ameixa Chama Civela Melocotão Amarilho Peteguitos Olha que frutas bonitas Hum É barato Olha 99 centimos 1 euro O quilo O parlamento Eu fico falando Metade de uma coisa Metade de outra Gente Porque Eu filmo para vocês Onde eu também Estou conhecendo Entendeu Então fica uma coisa Que eu falo meio para vocês E falo para mim também Por isso que fica um pouco Atrapalhado Perdona-me Perdona-me Aqui ó Queijos De cabra Fiquei triste Agora do colírio Tive que devolver Ainda bem que a moça Devolveu para mim Porque Eu queria comprar o colírio Mas não adianta eu levar o colírio Que não é Se eu estou com alergia E coça Eu tenho que levar o que tem Para a coceira Se não Não adianta nada Já está me dando fome Já são 11h30 Eu não tomei café Hoje Sei como que eu vou fazer Se eu vou comprar alguma coisa As lojas Aqui olha Tem muita loja barata Assim Eu estava dando uma olhada Aqui É que quando eu cheguei Eu vi só duas E acabei comprando lá na Primark Também a Primark é barata Eu comprei duas camisetinhas Por R$1,50 A cada um R$1,70 A cada um Até teve a Conceição Que falou Que ela comprou várias Da mesma cor Eu comprei duas Só me arrependi Viu Conceição Deveria ter comprado também Mais umas 6h Daquela Que além de ser levinha É baratinha Ai que difícil A gente não comprar as coisas O problema é a mala Fica pesado Gente Mercadona Bem pertinho de casa Também É que eu dei a volta Mas eu acho que eu vou vir aqui Se eu achar que tem coisas boas aqui Eu vou ali Filmo para vocês A Basílica Nossa Senhora de Macarena Depois eu vou para casa Como alguma coisa E volto no Mercadona Para fazer uma compra Porque ele também É bem pertinho De casa Olha ali Está o hospital Está vendo Daí eu só vou por ali E saio aqui No Mercadona E trago o carrinho Para fazer uma compra Aqui hoje Tudo na vida Tem um preço As escolhas Que a gente faz Você está parada No lugar Você tem A estabilidade A tranquilidade De um local Seu Seu cantinho Com seu cheirinho Ou você escolhe Viver dessa forma Todo dia Uma nova aventura Um novo conhecimento Mas compensação Também você não pode Ter nada Você tem que abrir mão De tudo Eu vou entrar então Aqui a Mercadona Só não gostei Que aqui tem muita gente Pedindo coisa Na porta dos locais Vou desligar Porque tem muita gente Viu Gente do céu Que mercado Fantástico Tudo baratinho Vou comprar lá Perto de casa Só água Porque é mais pesado O litro grande Que eu compro Lá também Não é caro 55 centavos Então 5 litros De água Mas eu entrei Nesse Mercadona Que meu pai do céu Como são baratas As coisas E que variedade De coisas Gente Estou louca Não quero mais Ir embora Dessa cidade Cada coisa Fantástica Perfumes Aí por 5 euros Cremes de cabelo Por 2 euros 5 euros Cremeantidade Aí por 5 euros O pote Ai meu Deus do céu Estou enlouquecida Fora As comidas Aqueles petisquinhos Que a gente gosta De comer Tudo baratíssimo Eu vou fazer uma compra Aqui Vou mostrar para vocês Depois E as compras Agora eu vou fazer Sempre aqui Porque aqui realmente É bem mais barato Bom, então Bora lá conhecer A igreja De Nossa Senhora Macarena Penso que acabou Agora a missa Vamos ver Se acabou ou não O que você acha Gente Não, não, não Tchau, tchau. 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 Acho que não pode descer aqui, ó. Em memória de los fuzilados en estas murallas por defender la legalidad republicana, la libertad y la justicia. Tchau. 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 Tchau.